Santa Maria de Pombeiro foi um dos mais importantes mosteiros berneditinos de Entredor e Minho, em riqueza e programa construtivo. A escolha do lugar para a sua implantação mostra ainda hoje quanto as comunidades monásticas procuraram construir nas melhores terras agrícolas, em áreas baixas, onde havia agricultura de regadio e abundância de água. A construção da igreja tal como hoje se apresenta, apesar de muito reformada nos séculos XVII e XVIII, corresponde à obra da época românica, provavelmente iniciada no último quartel do século XII, mas só terminada nas primeiras décadas do século XIII. Assim parece indicar a tipologia da rosácea da fachada ocidental e a escultura e alçado do portal ocidental. Em Pombeiro, o portal axial é um exemplo de notável escultura no que diz respeito às arquivoltas, numa das quais se adota a duelas, com escultura própria de capitéis, na sequência dos portais da sede Braga e de São Pedro de Rates, onde este modo se forjou.